A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. Não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. Saca só a cebra zoando. É, é isso aí. O amor supera todas as diferenças. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar essa união. Aceitam um ao outro na saúde e na doença? A saúde é melhor. Espera. O que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor. Não, não. Eu disse que eu sou... Tá, o quê? Eu disse que eu sou grávida. Você vai ser papai. Eu vou ser pai. Acabei de falar com minha mulher. O meu filho vai chegar a qualquer instante. Ei, sai da frente. Ei, ei, eu vou ser pai. E Deus, parabéns a eu. Que beleza, Hurt. Nem pense nisso, colega. Desculpe. Prazer em vê-lo. Eu vou ser pai. Parabéns. Eu vou ser pai. Gratidão É privilégio de quem vê a vida com o coração Pra quem sabe ver nas coisas mais simples Ninguém se dá Beleza rara no que é comum Gratidão Transforma nossos dias cinzas em inspiração Espada e luzes coloridas nessa escuridão De tantas invenções pra tentar ser feliz Abra a porta e a janela Do teu coração E deixe esta luz bonita te tocar em forma de canção Vida longa tudo o que você agradecer Nunca deixe de agradecer Nunca deixe de agradecer Nunca deixe de agradecer Um dia comum Ingratidão Transforma chumbo em ouro e nosso choro em canção Nos faz olhar pra dor do outro Com mais compaixão Atrai coisas bonitas e nos livrar da insatisfação Abra a porta e a janela Abra a porta e a janela Tudo que você agradecer Nunca deixe de agradecer Nunca deixe de agradecer Nunca deixe de agradecer Um dia comum Nunca deixe de agradecer Nunca deixe de agradecer Nunca deixe de agradecer Um dia comum